Vamos passar a nossa ondinha, vamos cantar nossa musiquinha de Boa Tarde, e aí daqui a pouco, a Tia vai falar, cada um falar. Oi, Tia, fala. Você sabe que eu ganhei dois minutos da paz? Ganhou? Ganhei, eu tô escutando você. Calma aí, só um minutinho, rapidinho. Tchau, tchau. Pronto, voltei, galerinha. Ó, eu quero ouvir um Boa Tarde bem bonito, bem alto, hein, no 3, tá bom? Vamos lá, ó. Um, dois, três. Boa tarde, turminha. Boa tarde. Boa tarde. Ah, agora sim, vocês almoçaram no do hoje? Hoje não almoxei, não. Não, não falou tudo não, Samuel. Hoje eu almoxei, hoje eu almoxei, hoje eu almoxei, não, só café. Ah, entendi. E a Giovana Maldonete, almoçou tudo? Quase, mas eu almoxei. Ah, legal. E a Giovana Maldonete? Eu almoxei. Legal, Sofia Carmeiro. Almoçou tudo, Sofia? Almoxei. Ah, que bom. Parabéns. Então vamos cantar a nossa musiquinha de Boa Tarde, hein, turminha, tá bom? Calma aí. Tá. Vamos lá. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Tudo bem? Boa tarde, amiguinhos, como vai? Tudo bem? Parabéns. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Sofia Carmeiro, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Samuel, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Giovana Muniz, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Giovana Maldonete, como vai? Tudo bem? Paramos o possível. Parecemos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Que turminha linda! Agora, a tia quer saber como foi esses dias que vocês ficaram em casa, como foi o domingo de páscoa? Boa tarde, a tia quer saber como foi o domingo de páscoa? Boa tarde, amiguinhos, como vai? Ficou com a sua família? Você ficou com a sua família? Sim, sim. Ah, que legal. Muito legal, Sofia. E a Giovana Maldonete? É, eu ganhei o ombro de páscoa, e o coelhinho foi com casa. Eu não sei como é que ele foi aqui. Ele deixou duas pegadas aqui no chão, mas não deixou perto da porta. Perto da porta que faz da minha irmã. Ah, sério, Giovana. Já deixou dois abelos pra minha irmã. Nossa, o coelhinho foi lá e deixou até as pegadinhas. Ah, ele passou aqui na sala também e deixou as pegadinhas aqui no quadro, crianças. Ô, Tira, e também, o coelhinho pegou o ovo que minha família deu e trouxe a tia e no ovo da fogue. Olha, e deixou tanto o coelhinho cair no chão e sabe por que dentro do ovo da fogue veio uma tatuagem. Que legal. Você tinha falado desse ovo da fogue, né? Você tá tão ansiosa pra ganhar esse ovo, né, Giovana? Que legal, Giovana. E o Samuelzinho? Samuel. Samuel já me contou que lá na casa dele também o pai dele fez brincadeira, se estava quente ou estava frio pra achar o ovinho. Né, Samuel? Ih, tem que ligar o microfone. A tia não tá ouvindo. Ih. A tia não tá ouvindo. Tem que ligar... Isso. É, eu tava escondido até do meu... do meu mamãe, do meu pai. É mesmo? E o que que você fez esse xix? Tem fome? Entõe aí na sua casa? Eu sei que sim. Estudou também? Estudou um pouco? Não, até que não. É até que... É até que... Eu fiquei aqui no meu pai, quando minha mãe estava dormindo e eu ouvi desenho. Ah, legal. Agora a tia quer ouvir a Giovana, Feliz. Me conta aí, Giovana, como foram esses dias? oh, eu vou... meu paiMe só tá ouvindo. Minha avó, me aó a goingonal era... que foi uma casa... com alguma coisa muito. E a tia quer ajudar a me apoiar com isso. É mesmo? E o que você ganhou aí? Como foi o domingo de Páscoa? É, eu me desço que tava e eu me pagou e eu amo pra te ver minha Páscoa. Oi, tio. Oi. Eu vou beber água, tá? Tá bom, Samuelzinho. Vai lá. Giovana Muniz, fala um pouquinho mais pertinho do celular. Você tá no celular? Tô. Então, fala um pouquinho mais pertinho do celular pra gente te ouvir melhor. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ok. Minha mãe tá falando um pouco de pra moça. legal, legal. Legal. Eu tô aqui e eu tô aqui e eu tô aqui lá. Eu tô aqui e eu tô aqui pra que eu tinha um ano. É mesmo, Giovana. Oi, Samuel. Oi, Samuel. Eu mandei a roupa de soldado, foi minha avó Maria que me deu. Sim, 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 sim. Essa garrafa aqui foi eu que enchi. Tia, essa garrafa aqui foi eu que enchi. Ah, legal, legal. E o bichinho já está pegado. Eu tenho que ir para a garrafa. É. Isso. Até a Giovana, o guardado de Giovana. A Giovana. Ai, ela tá... Quem conhece a música do coelhinho? Conhece? Conhece? Meu Deus. Vocês me ajudem a cantar a música do coelhinho? Calma. Olha, assim, ó. De olhos vermelhos, de perigos, de olhos vermelhos. A representação do coelhinho. Olha, é. Quem conhece o coelhinho ou o ariya? E quem, quer? Quem vaiinha? O Tia! Eu já aprendi a montar a caba cabeça sozinho. É mesmo? Eu já aprendi a montar a caba cabeça sozinho e a gente enxerga rápido e a gente leva a louça. Ah, legal, meu Deusinho. E aí, quer falar alguma coisa? Não conseguiu ouvir a cantinha do Pelinho? O quê? O quê? Não conseguiu ouvir a cantinha do Pelinho não? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A Giovana tá ouvindo? Não, não. Não, não. Eu tô ouvindo. Verifica aí no seu aparelho, Sofia. Se é o seu aí. Verifica no seu aparelho, no celular. Tá assistindo no celular? O que é, Tia Carla? Você tá assistindo alguém no celular? O que é, Tia Carla? 1, 2, 3. E 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 a nossa janelinha fica como? Fechadinha. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha está aparecendo para lá, para cá, para cá, para cá, para lá. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para o lado, para o outro, para o lado e para o outro. E 1, 2, 3. E 1, 2, 3. E agora, o somzinho ficou melhor? Ficou melhor? Ficou melhor? Então, no domingo, no domingo, no domingo, no domingo, no domingo foi domingo de Páscoa, né? A Páscoa, ela representa a Páscoa, ela representa a ressurreição de Cristo. E a tia trouxe hoje aqui alguns símbolos da Páscoa. Existem vários símbolos na Páscoa, mas a tia separou só alguns, tá bom? Vamos lá. Ó. Turminha, que figura é essa aqui, ó? Ovo de Páscoa. Azul. E ovo de Páscoa. E é isso, Giovana, muito bem. É a figura de um ovinho. Que legal. O ovinho, ele representa a vida. Quando nós pegamos um ovinho, nós olhamos para ele e parece o quê? Que não tem nada, né? Mas, quando se quebra, e nasce um pintinho. Então, ele simboliza a vida. O ovo simboliza a vida, crianças. E a tia separou aqui também. Quem sabe? O coelhinho da Páscoa. Isso mesmo, é o coelhinho da Páscoa. O coelhinho, ele significa multiplicação, ele representa a multiplicação, porque o coelhinho, ele põe vários filhotinhos. Vocês sabiam que o coelhinho, ele coloca filhotinhos de uma só vez? Sabia, Giovana? Então, é um animalzinho muito especial. Ele é muito fofinho, não é? O coelhinho. E eu trouxe aqui também, ó. Oi, quer falar, Giovana? Eu trouxe aqui. Oi? É... Eu sei, eu sei que o coelhinho nasce em o ovo e nasce em pintinho. Não, o coelhinho, ele é mamífero. O coelhinho, ele não coloca ovinhos, não. Não, mas a Páscoa é representada pelo coelhinho, porque o coelhinho, ele nasce em muitos coelhinhos de uma só vez, entendeu? E por quê? Ele é assim, é um bichinho que nasce muito, se reproduz muito, tá? Ó, e a tia trouxe aqui, ó, a figura de uma... Quem sabe? De uma cruz. Isso, é a figura de uma cruz. Tá simbolizando que Cristo morreu e ressuscitou. A cruz está vazia. Isso que nós comemoramos a Páscoa. A Páscoa é ressurreição. Né? Né? E a tia também trouxe aqui, ó. Uma frutinha deliciosa. Que frutinha. Uva. Frutinha, que delícia. Vocês gostam de uva? Eu gosto. Ah, eu também adoro uva. A uva. Ela é uva. E outros, ó. Nós comemos a seca. A uva. E o pãozinho. A uva. A uva. E o pãozinho. Nós comemos. Nós comemos a pãozinho. Tchau, Sofie. Tchau, Sofie. Oi, tia. Ó, só um minutinho, tá? Acho que ele levantou a mãozinha. Vamos ouvir, amiguinha. Depois é você. Tchau. Tchau, sabe o que a minha fruta tem que ser a vinheta? Qual é a sua fruta? É a maçã. A maçã. Que delícia. Que delícia. Que delícia. A frutinha, ela é saudável. Ela faz bem para o nosso corpinho. Muitas frutinhas e beber bastante água, tá? Para hidratar o nosso corpinho. Fala, Giovanna, Maldonete. É, eu queria fazer qualquer coisa. Vai lá, meu amor. Vai lá. Pode ir lá, tá? Fala, Giovanna, Maldonete. Você tem bebê no livro? Tem, sim. Tem. Daqui a pouco a tia vai fazer uma página do livro com vocês. Lá tem uma atividade que fala do coelhinho também, galerinha. Né? E agora que nós já falamos um pouquinho sobre os símbolos da Páscoa, a tia vai sair um minutinho aqui da tela e a tia vai passar uma historinha para vocês. Vocês gostam de histórias? Gosta, Samuel? Gosta de histórias? Ai, que legal. Eu também adoro historinhas. A tia vai colocar historinhas, tá? Pode colocar. Oi, Samuelzinho. Eu tenho muitos livros de histórias. Que legal. Que coisa boa. Pede a mamãe para ler para vocês. Eu tenho um livro que eu tenho que falar. É um livro que eu tenho que falar. Coloriu? Colori. Muito legal. Deixa aqui que eu pintei. Eu estou gostando de ver as suas atividades estão muito coloridas e são real. Eu estou gostando de ver as suas atividades estão muito coloridas e são real. Eu estou gostando de ver as suas atividades estão muito coloridas e são real. Que show. Parabéns, Samuel. Muito legal. A Giovana me retornou. A tia agora colocou uma historinha. Calma, Giovana. A tia vai sair um minutinho aqui. E dá tempo para colocar a história para vocês. Ah, 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 ah. Não, ah, 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 ah. Dois é isso. Ai, azul! Vamos lá. Vamos lá, bitches. Oh. Oh. Ah. Oh. 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 Obrigado. 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 E aí, turminha, apareceu pra vocês aí, ó, o coelhinho que não era de páscoa, apareceu o início da história? Não vi, hein? Não? Ó, a pessoa soltou a história agora. O coelhinho que não era de páscoa, de Ruth Rocha, estão ouvindo a tia? Estamos. Isso, peraí. Sim. Ó, vocês vão observar a historinha e a tia que vai contar, tá bom? Vamos lá, ó, o coelhinho que não era de páscoa, essa história é de Ruth Rocha, ó. Vivinho era um coelho redondo, branco e fofinho. Ô, tia, não tá aparecendo a imagem. Não tá conseguindo ver, não? Imagem, não? Ó, aqui, ó, já está mostrando o visílio, que era resumo. O que é? Ó, aqui, ó, aqui, ó. Agora foi. Eu não estou vendo, não estou vendo minha amiga, é só você. Eu não estou vendo, eu acho que são meus amigos. Eu não estou vendo, eu acho que são meus amigos. Eu não estou vendo, eu acho que são meus amigos. Eu não estou vendo, eu acho que são meus amigos. Eu não estou vendo, eu acho que são meus amigos. Eu não estou vendo, eu acho que são meus amigos. Eu não estou vendo, eu acho que são meus amigos. Eu não estou vendo, eu acho que são meus amigos. Eu não estou vendo, eu acho que são meus amigos. Eu estou vendo, eu acho que são meus amigos. Eu não estou vendo, eu acho que são meus amigos. Eu não estou vendo, eu acho que são meus amigos. Eu não estou vendo, eu acho que são meus amigos. Eu não estou vendo, eu acho que são meus amigos. Eu não estou vendo, eu acho que são meus amigos. Eu não estou vendo, eu acho que são meus amigos. Eu não estou vendo, eu acho que são meus amigos. Eu não estou vendo, eu acho que são meus amigos. Eu não estou vendo, eu acho que são meus amigos. Eu não estou vendo, eu acho que são meus amigos. Eu não estou vendo, eu acho que são meus amigos. Eu não estou vendo, eu acho que são meus amigos. Eu não estou vendo, eu acho que são meus amigos. Antragão, eu acho que são meus amigos. Como se fosse meus amigos, eu não estou vendo. Eles não estão vendo, eu acho que é meu amigo. Muitas encomendas, não tinham mais ovinhos para vender. Todo lugar pode ser a mesma Tudo vendido Não temos mais nada O casal coelho Foi a tudo que foi fábrica da floresta Seu Antão Do seu João Do seu Simão Tudo vendido Do seu Veloso Do seu Matoso Do seu Cardoso Tudo vendido Do seu Tônio Do seu Pedróleo Tudo vendido Exposta Sempre a mesma Tudo vendido Seu Coelho Tudo vendido Os dois voltaram para casa Desanimados Ora essa Isso nunca aconteceu Não podemos desabantar as crianças Mas nós já fomos em todas as fábricas Não tem jeito Os irmãos do coelhinho estavam tristes Nossa primeira distribuição Ai que tristeza no coração E quem tinha chegando Como é linda Por que não fazemos os ovos nós mesmos? Porque nós não sabemos Coelho de Páscoa Sabe distribuir ovos Não sabe fazer Pois eu sei Pois eu sei Disse Vivim Eu sei Será que ele sabe? Disse o pai Será que ele sabe? Disseram os irmãos Será que ele sabe? Disse a mãe E com quem você aprendeu? Perguntaram todos Com os meus amigos Eu não disse que estava aprendendo uma profissão? Não Pois eu aprendi a tirar o pólen Das flores Com Julieta E florindo E aí Eu tenho sua vez Ensinou a fazer Para mim Essa raiva Virou uma verdadeira fábrica Todos ajudavam Papai coelho Mãe coelha Os coelhinhos Estou bem Florindo Beija-flor Julieta Borboleta E Melinda A maior doceira do mundo E era vivinho Que comandava o trabalho E quando a páscoa chegou Estavam todos preparados As cestas de óculos estavam prontas E os pais de vivinho Estavam contentes A mãe de vivinho Diz Agora Nosso filho Tem uma profissão E o pai de vivinho Falou Cada um Segue Seguir a sua profissão E aí Crianças Gostaram Da historinha Seguir a sua focação E no final O vivinho Resolveu ser o que? Sou Sou O cozinheiro Não foi ele Que foi lá Comandar A preparação De chocolate Nossa Viu como é importante Fazer amigos Ele conheceu os amiguinhos Os amiguinhos ensinaram Várias coisas pro vivinho Nossa Que historinha legal O que mais que vocês Aprenderam dessa historinha? Alguém quer falar alguma coisa? Então fala A história Foi muito linda As crianças Não ficaram Com os amiguinhos Elas receberam Os amiguinhos Na pasta As pessoas Que foram Muito felizes Que conseguiram Comandar A sua profissão De ódio Foi muito legal Ná, Lerinha? Agora Peguem uma folhinha Ali Na casinha de vocês E vamos desenhar Essa história Do coelhinho Que não era de Páscoa É uma folhinha Uma folhinha Uma folhinha branca De ofício Ou de caderno Qual era o nome do coelhinho, mãe? Não, mãe Pega o nome do coelhinho, mamãe Quem sabe o nome do coelhinho? Que era Que era o coelhinho Que eraician对 A história, a história do público que não é de paz. O coelhinho... É a paparinha, quem? Os seus pais... É a paparinha. Quem eram os amigos deles? É a paparinha. Quem eram os amigos deles? Não é a paparinha. Quem lembra? Quem eram os amiguinhos? Quem eram os amiguinhos? Quem é o seu filho? Quem eram os amiguinhos? Eu falei assim, abelha. E eu, sua abelha... O bem já... O bem já... O bem já... A minha lodinha... A minha lodinha... A sua folha... Pode ser uma folha... ou uma folhinha de unha branquinha eu vou desenhar não pegou a papel pegou pegou eu vou desenhar a boboleira a toção não 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 que não Quero ver todo mundo desenhando o vivinho, aquele coelhinho branquinho, fofinho, redondo, os seus irmãos, os seus amiguinhos, tá bom, Giovanna? Opa, opa, opa. Turminha, e aí? Estão conseguindo desenhar? Tá conseguindo, Samuelzinho? Giovanna Maldonete? Sim. Eu tô fazendo a borboleta do meu jeito. Isso, é pra fazer a borboleta do seu jeito, isso é um atismo. O beijo, a flor também, a abelha. Pai! Giovanna, você conseguiu a folhinha? Giovanna Muniz, conseguiu a folhinha? Tá desenhando, Giovanna? Ah, legal, tá bom. Tia, eu tô pintando minha borboleta. Que show! Tchau, eu tô bem, boa sorte. Eu tô vendo pra ela bem calorinha? Tchau, eu tô vendo. Tchau, eu tô vendo. Tchau! 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 E aí E aí E aí Giovana, você tá rindo a beça aí, quer me contar? Tá toda animada? Tinha! Eu tenho? Tinha! Só um minutinho, Samuí, que ela vai falar o que que ela... A abelinha que minha mãe desenhou é muito engraçada, entendeu? Legal! Aqui eu tenho um fote de uva igual aí na escola! Ah, é? Ufa! Muito show, Daniel! Ufa! 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 Aqui eu mais ela que tenho! Ai, gente, amor! Mãe, olha o que você não fez na barriga! Olha o que você esqueceu de fazer! Você fica com o filho, mano! Acaba de fazer e cheio logo, pelo amor de Deus! Meu, a cabeça! Faz um monte de abelha que tem que fazer! O amiguinho do coelhinho! O amiguinho do coelhinho? Como é que eu vou fazer o amiguinho do coelhinho? Com as abelhas! Acaba de fazer! Acaba de fazer! Quem é os amiguinho do coelhinho? Acaba e ainda estão ondas então, claro... O que é que quando eles são? Não é melhor ser o coelhinho? Não é o seu coelhinho... Allez! Obrigado. 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 Deixa eu ver. Que legal, Sofia. Me conta um pouquinho aí o que você fez. Eu fiz a mãe, o pai e o filhinho. Que legal, Sofia. Marabéz. Tia, eu disse que a historinha, você quer explicar? Quero. Então, diz isso que eu falei que eu vou contar. Era uma vez, o coelhinho, ele estava passeando com a mãe dele. E ele encontrou o pai dele. Ele estava indo para a escola. O que aconteceu? Ele depois voltou para casa. Ele esqueceu o guarda-chuva. Então, voltou, pegou o guarda-chuva e voltou para a escola. Aí, como foi voltar para casa, estava chovendo. Não deu tempo de voltar. Aí, ficou na escola esperando. Sofia Carneiro. Vamos. Que linda, Sofia. Parabéns, você arrasou. Você criou a história dos coelhinhos. Obrigada. Amei, gatinha. Alguém mais terminou? Ainda não? Vamos aguardar mais um pouquinho. Nossa, fiquei muito feliz em ouvir a sua história, Sofia. Obrigada. Obrigada. Eu estou ansiosa para ver esses desenhos, hein? Falta o Samuel, a Giovana Muniz e a Giovana Maldonete. Quero ver, hein? Bem bonito. Oi, Tia. Pode falar, Samuel. A minha, no desenho, eles fizeram uma festa da Boboleta, mas era uma propriedade muito forte, tá? Aí, não tinha tempo para chegar em casa e eles ficaram na casa na Boboleta. Que choro! Você ficou muito criativo. Pois é, eu estou a te ver também. Legal! E ainda mais a Boboleta tá tentando deixar os amigos dela felizes, hein? Porque eles estão te dizendo porque a festa acabou. Ah, legal! Legal! Eles são amigos, né? Um amigo deixa o outro feliz. Muito bem! ... Já acabei! Deixa eu ver, Giovana! Nossa! Que show! Vários corações, coelhinhos. Muito bem! Eu fiz a rivelinha e o coelho. Ah! Muito legal, Giovana! Quer me contar um pouquinho do que você fez aí? Eu fiz os amiguinhos. Ah, legal! Legal! Parabéns! Muito lindo! Samuel já contou, mas não mostrou ainda a atividade dele. Você já terminou, Samuel? Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Eu vou esperar mais um pouquinho. E a Giovana Muniz? É. Ele tá aqui na casinha dele. Ele tá na casinha dele com os amiguinhos. Muito bem, Giovana! Ele tá em uma balada, entendeu? com os amigos dele. É mesmo? Um show, uma balada na casa dele, entendeu? Não. Olha a tia. Falta Giovana Muniz e Samuelzinho. Quem já terminou, pode lavar as mãos. A Giovana e a Sofia. Acabou a parte dessa atividade, nós vamos lanchar. Minha balada. Minha balada. Ei, olha o lanchinho. Tia Carla. Oi, meu amor. Qual a hora que volta? Não, a tia ainda não está indo para o lanchinho, não. A tia só pediu para ir lavar as mãos e retornar, tá bom? Porque o Samuel ainda vai mostrar a atividade dele e a Giovana também. Só quando eles terminarem. Tá, meu amor? Tá bom. Tia, eu vou usar todos os meus lápis e agora a gente vai fazer os trovões, tá? Tudo bem. Giovana Muniz, está tão quietinha. Você está desenhando, Giovana? Ó, faz o dedinho aí para a escala ver, ó. Eu vou colocar o chocodinho aqui. Isso, tá bom, meu amor. Mãe, não dá para ver aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Depois, você só vai se levantando, tá bom? Bota o número de fotógrafos. Bota aqui, ó. Bota o chocodinho. 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 Amém. Amém. Terminou, Samuelzinho? Giovana? Não! Tá bom, a tia vai esperar mais um pouquinho. E Gigi, tá terminando? Tchau. 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 Já, Giovana? Giovana? A tia vai dar mais dois minutinhos, tá bom, meu amor? Tá? Terminou? Que lindo! Liga o microfone. Que lindo, Giovana! Me conta. É minha mãe, meu pai, o meu irmão, a Luísa e eu. Ah, legal, você desenhou a sua família, você decidiu desenhar a sua família, ficou linda, Giovana! Muito legal! Ó, guarda suas coisinhas, vai lá lavar suas mãos, tá bom? Vamos arrumar o nosso lanchinho, Sofia, Giovana Maldonete, enquanto a Giovana vai lavar a mãozinha. Que delícia, hein? É um bicho, o meu, o meu lanche é o chocolatinho, o biscoitozinho e o socozinho e uma água. Ai, que delícia! Vamos esperar as amiguinhas, pra gente agradecer a papai do céu, tá bom? O Samuelzinho caiu, vamos ver se ele vai voltar. Tchau! 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 Oi, boa tarde. Um amiguinho ou amiguinha? Não sei, a câmera está fechada. Mãe, vê aqui. Eu não consigo. Isso me informa mais pra trás. Eu não informo. Chega mais pra trás. Chega, você. Já arrumaram? É o Samuelzinho. É o Samuelzinho. Ficou lindo, Samuel. Está lindo, Samuelzinho. Parabéns. Vai ser amazenoso. Estou lindo, meu amor. Agora, guarda suas coisinhas. Vai lá lavar as suas mãos. Vai lá lavar as suas mãos. É o Samuelzinho. É o Samuelzinho. É o Samuelzinho. É o Samuelzinho. Vai lá na casa. Vai lá na casa. Tá bom, meu amor. Tá bom, meu amor. Tá bom, meu amor. Tá bom? Vai lá na casa. Eu vou esperar um pouquinho pra minha mãe pegar o meu espelhinho porque minha mãe tá cantando amor com meu irmão tá bom meu amor ó então nós vamos cantar agradecendo a papai do céu aí depois vocês vão comer o seu lanchinho tá bom ó ó vamos agradecer a papai do céu primeiro tá eu acabei de jantar meu Deus meu Deus meu Deus mim agora tá bom então vamos lá papai do céu Papai do Céu, obrigada pela minha dia de hoje. Amém. Seia, é o alto, a educação, a gente, a meridinha, não jogue papel no chão, ótimo, nós temos que jogar no chão, pode merendar, mas é o apetite, galerinha, a tia vai desligar aqui, que a tia vai beber uma aguinha, ó, e nós vamos retornar daqui a 15 minutinhos, tá bom? Tá? Ó, 2h55 nós iremos retornar. Combinado? Tá bom, galerinha, boa noite. Tchau. 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 Tchau.